Essa foi a 20ª edição do encontro em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Este ano, com o lançamento do livro Contando Causos, com várias histórias contadas pelas agricultoras, fatos vividos por elas e seus familiares. Para o encontro, as participantes acompanharam de uma forma diferente tudo o que elas contaram, que virou o livro. São muitas histórias, são mais de 30 histórias contadas por elas, onde a gente resgatou as histórias, a gente formou esse livro exatamente para que os filhos, os netos, consigam ver como foi a vida da avó, da mãe. É uma questão muito bonita, muito linda. O encontro é organizado por várias entidades, associações e o município. Uma valorização da mulher do campo. É um privilégio para nós poder contar a história dessa gente no livro de contos que será lançado aqui. As mulheres não deixam de participar, porque é um dia diferente e muito especial. Dona Helena Piovesan, moradora da comunidade Quebra Freio, faz questão de estar presente sempre que pode. É muito bom esse encontro, porque sempre tem coisas novas e para a mulher agricultora a gente se sente exigeada, né? Porque você sabe que não por a gente morar no interior, que a gente não tem valor. É o contrário. A professora aposentada, moradora da comunidade Bela Vista, incentiva a participação de todas as agricultoras e a importância desses momentos para cada uma. É ótimo para poder participar e ver a alegria das mulheres, né? Porque elas não têm muitas oportunidades lá no interior e preparar alguma coisa para elas, né?